E quem diria que o insosso GP de Abu Dhabi seria histórico em vários aspectos? Sim, eu estou gravando esse vídeo com um dia de atraso porque eu estava no Rio de Janeiro no domingo. Na verdade, eu estava me deslocando do Rio para Florianópolis durante a corrida, só assisti na segunda-feira. Então, para fechar o acordo que a gente tinha com os vídeos de Fórmula 1, eu estou gravando esse vídeo para publicar na terça. Vocês já sabem o resultado, vocês já sabem o que aconteceu. Eu só quero dar as minhas opiniões sobre tudo o que eu assisti na prova de Abu Dhabi. Max Verstappen venceu a 19ª na temporada. Ele sozinho tem um aproveitamento de 85% da pontuação e é uma das maiores pontuações da história, considerando pilotos e equipes. Ele é o piloto que mais venceu em uma única temporada e entrou na história por conta disso. Já é o terceiro maior vencedor isolado da categoria, só ficando atrás de Schumacher e Hamilton. Dito isso, como ele sozinho poderia ter conquistado o campeonato pela Red Bull, é importante a gente lembrar que, a partir de agora, o RB19 é o carro mais vencedor da história da Fórmula 1. Com as pontuações do Verstappen e do Pérez, eles acumularam com esse carro, eles, no caso a Red Bull acumulou com esse carro, 95% de aproveitamento. Então, não temos mais o MP4 barra 4 como o carro mais dominante da categoria ou da história da categoria, mas sim o RB19. O Sérgio Pérez cruzou a linha de chegada em segundo, mas ele teve uma penalidade de 5 segundos, o que colocou ele no quarto lugar. Beneficiando assim o Leclerc, que foi o segundo colocado, e o George Russell na terceira posição e isso determinou o campeonato de construtores. Já que o Leclerc, até que teve uma estratégia ousada e, por que não, um lance de gênio, quando ele permitiu que o Sérgio Pérez ultrapassasse de forma estratégica para tentar abrir a tal vantagem de 5 segundos em relação ao George Russell. A terceira posição do Russell, herdada pelo Pérez ou pela punição do Pérez, garantiu o vice-campeonato da Mercedes no Mundial de Construtores, o que pode ser considerado um prêmio para a equipe do Toto Wolf com um carro abaixo da média. Um carro que, sim, estava atrás de Ferrari e da McLaren no segundo semestre. Um carro onde a equipe teve que remodelar todo o conceito, já que o Side Pod Zero foi jogado no lixo. Mas, de qualquer forma, méritos de George Russell e Lewis Hamilton que, em pista, garantiram esse vice-campeonato de construtores para a Mercedes. Leandro Norris, depois de um problema na classificação, terminou em quinto após o incidente com o Pérez. Ele também, de certa forma, foi afetado pela punição do Sérgio Pérez. Aliás, ele foi o co-protagonista da batida do mexicano. Então, ele acabou ficando na quinta posição e foi prejudicado mais do que gostaria. Lewis Hamilton e Lester Stroll garantiram pontos para a Mercedes e para a Aston Martin. E o Daniel Ricciardo ficou fora da zona de pontos. Destaque negativo também para Nico Hulkenberg, que, apesar de chegar no Q3 nos treinos, não conseguiu pontos para a Haas. A Haas que continua na sua consistência inconsistente. Consegue bem nos treinos, mas na corrida vai andando para trás, andando para trás. Assim como andou para trás a Ferrari do Carlos Sainz. Dá para dizer que a Ferrari perdeu o vice-campeonato em Abu Dhabi e também em outras provas da temporada apenas e tão somente por causa da estratégia Queen. Duas paradas de pneus duros para que, na última volta, seja obrigado a trocar por pneu médio por conta da força do regulamento. Fez com que o Carlos Sainz despencasse para a 18ª posição, o que acabou com as chances da Ferrari ser vice-campeã de construtores. Sem falar em todos os azares que a equipe teve ao longo do ano com quebras, principalmente o Leclerc. O Sainz também foi vítima de problemas com quebras e também os problemas de estratégias da equipe vermelha. Então, dá para dizer que o vice-campeonato também foi desmérito da própria Ferrari. Por outro lado, dá para ver o Manus no fim do túnel e não é o trem vindo na direção contrária. O segundo semestre da Ferrari foi de recuperação. O Frederic Basset, como chefe de equipe, mostrou evolução a partir do momento que teve um melhor controle de todas as engrenagens da Ferrari. E a equipe vermelha pode ter, como eu posso dizer, um futuro promissor para 2024. Se bem que eu tenho certeza que apartamentos de dúvidas foram alugados nas cabeças de Carlos Sainz e de Charles Leclerc. Eu insisto que se a Ferrari não tiver um salto evolutivo, o Leclerc está com a sua carreira seriamente prejudicada e com as possibilidades de ser campeão do mundo também. E também muitos afirmam que é a Ferrari que está empatando o rolê do Leclerc a essa altura do campeonato. O Verstappen, que teve uma vida difícil na classificação, conseguiu a pole position, conseguiu a vitória. É o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1 e conduziu uma Red Bull que é histórica para a categoria. Se bem que quem fez história no GP de Abu Dhabi foi, pasmem, acredite se quiser, se você está sentado ou permaneça sentado, Yuki Tsunoda. Tsunoda liderou o GP de Abu Dhabi e com isso ele se tornou o japonês que mais voltas tem na liderança da Fórmula 1, ultrapassando o Takumasato que liderou apenas duas voltas ao longo de sua carreira. Se bem que respeite o Takumasato porque ele é campeão das 500 milhas de Indianápolis, acredite se quiser. Foi uma corrida marcada por vários duelos, muitas ultrapassagens, algo parecido com o que aconteceu no ano passado, onde também tivemos a corrida com o maior volume de ultrapassagens do ano. Não sei dizer se a corrida de 2023 teve o recorde de ultrapassagens da temporada, mas em 2022 isso aconteceu, o que é algo surpreendente vindo de Abu Dhabi, que no seu início era um tilcômetro. O Real Manchuk fez uma pista extremamente travada, onde poucas ultrapassagens aconteciam. Vídeo Fernando Alonso que está tentando ultrapassar o Vitaly Petrov até hoje. Quem viu esse episódio sabe muito bem do que eu estou falando. As táticas de pitstops foram determinantes para o resultado do vice-campeonato e o final teve os seus tons de dramaticidade, onde o Leclerc pensou direitinho, mas não funcionou, deixou o Pérez passar para quem sabe abrir a vantagem de 5 segundos contra o George Russell, mas o resultado em pista favoreceu a equipe Mercedes. Término do campeonato de 2023, foi bem interessante fazer esses vídeos comentando as provas da Fórmula 1, não sei se vou continuar em 2024, mas eu posso dizer desde já que a primeira etapa do campeonato do ano que vem acontece no dia 2 de março. Se eu não me engano, começando pelo GP da Austrália, tal e como acontece nos últimos anos. Daqui para frente, temos que esperar pela nova temporada de Drive to Survive na Netflix, que deve sair sempre nos meses de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, para dar aquela esquenta dos motores para o Mundial 2024 da Fórmula 1. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de Fórmula 1 e acesse o eduardomoreira.com.br, porque todos os dias temos posts novos sobre vários assuntos de cultura pop, esportes, entretenimento e tecnologia. Eu sou o Eduardo Moreira, se você foi com a minha cara ou com a minha voz, é só me procurar nas redes sociais, eu estou em todas as plataformas, vai lá, dá uma busca no arroba oeduardomoreira em todos os serviços onde você está, Facebook, Instagram, TikTok e derivados. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho